Boletim CREA Minas Pessoas cada vez mais conectadas e a informação circulando em alta velocidade. Hoje, o mundo está na palma da mão de quem tem um celular, e especialmente uma boa conexão. No Brasil, a chegada do 5G promete mudanças neste cenário. Prevista para setembro deste ano, a quinta geração de rede de internet móvel, conhecida como 5G, será implementada, na primeira fase, apenas nas capitais do país. A diretora de operações da Ericsson na América do Sul, a engenheira eletricista Taciana Leite de Souza, acredita que o 5G irá impactar a sociedade com o aumento da produtividade e até mesmo contribuindo para a sustentabilidade. O 5G é uma plataforma de negócios, então a gente tem que olhar para ele não só como internet mais rápida no celular, ou uma latência menor, mas algo que vai te dar diversas possibilidades de melhorar a sua vida no final. Então, as soluções que o 5G suporta é você ter uma cidade mais inteligente, onde você se locomova e chega ao seu destino mais rapidamente, emitindo menos carbono, onde você possa participar de eventos de forma remota, com a sensação de que você está lá, com a realidade aumentada, com o tempo de resposta quase a zero, possibilitando conexões que hoje a gente precisa se locomover fisicamente para experimentar. Então, é realmente uma transformação do que você percebe de conectividade. A engenheira eletricista Taciana Souza explica que a implementação do 5G no Brasil vai passar por alguns desafios, como os gargalos da legislação do país e os impactos na poluição visual das antenas, também conhecidas como cell sites. O desafio é a gente conseguir atender as metas nesse curto tempo que a gente tem, até o final do ano, então a gente precisa acelerar o máximo possível essa implantação, tentar reduzir os gargalos de leis de antenas, e onde a gente tem dificuldade para implantar fisicamente as soluções, mas a gente tem maneiras de camuflar esses sites, de ocupar menores espaços, de ter acesso a locais onde a gente possa colocar soluções que cubram melhor, e aí eu não preciso ofender tanto visualmente, isso está muito associado à lei das antenas. As soluções vão ser customizadas, mas a gente precisa que isso vire lei, para que as operadoras e todos os players se sintam na obrigação de fazer esse trabalho, de cuidar do ambiente visual e, logicamente, sustentabilidade do ambiente que você vai instalar essa antena. Taciana participou, no último dia 9 de junho, do evento Impactos e Desafios do 5G, promovido pelo CREA Minas, que reuniu especialistas para discutir o assunto. O evento pode ser conferido, na íntegra, no canal do YouTube do CREA Minas. Boletim CREA Minas